A CIDADE NO BRASIL Como é que foi? Aonde a gente foi, né? Então, no início foi mais por necessidade, assim, de ter que emagrecer. Mas aí, conforme o passado dos anos, eu me apaixonei de uma forma, assim, inexplicável. E hoje eu olhava como meu trabalho, até porque eu só faço isso. Não teve, acho que nada vem fácil nessa vida, né? E eu passei por momentos muito dolorosos, assim. Na parte do treino, então, às vezes dava vontade de chorar na hora da preparação física, na hora dos treinos de jiu-jitsu, dos treinos de judô. Mas quando eu pensava em desistir, eu lembrava do meu sonho e eu tinha que realizar de qualquer jeito. Olhando de fora, parece que é fácil, né, Cis? Você ganha qualquer luta. Você vê, às vezes, o cara lutando assim, ah, se eu tivesse ali, eu faria aquilo, se eu tivesse. Mas todo mundo sabe que lá dentro é bastante diferente. E nenhuma luta pra mim é fácil. O segredo tá no treino e você acreditar e trabalhar forte todos os dias pra você conseguir alcançar os objetivos. Acho que sem treino fica impossível. Espero poder ganhar o ADCC também, que é um evento fantástico, assim. Que eu sempre sonhei em lutar e esse ano eu consegui o convite. E depois do ADCC eu quero continuar do jeito que tava, treinando forte. E lutando todos os campeonatos que for aparecendo. E ano que vem eu quero buscar o bi, e no outro ano o tri. Depois o tetra. Quero bater o record no esporte. Então, pode repetir de novo na parte do treino. É... Eu treino muito, muito, muito mesmo. Eu me abdico de várias coisas assim que... Que... Vários garotos da minha idade... Gostam, né? E... Por causa do meu sonho, né? Que... Quero ser campeão mundial. E... Espero que... Continue assim. Eu vou continuar treinando, trabalhando forte. Trabalhando duro. Treinando muito e... Eu quero mais. Chorei, caí, sofri, senti. Jurei voltar, virar, suprir. Me machuquei, então me vi sem sair da onde seguir. Então pensei, se eu tô aqui, vou resistir sem desistir. Se eu serei, virei traí e conquistei o mundo inteiro. E ainda provei porque eu nasci. Pra ser... Dos Black Belt, o caçador. Pra ser tanque, ser trator. Ser mutante, ser motor. Cê tem medo, teu terror. Fenômeno igual robô. Mas não importa onde eu for. Vou ser sempre quem eu sou. Rodolfo vira azul. Aquele simples soldor. Rodolfo vai te pegar. Se já não pegou. Drogonka, ele derrubou. Se puxou, ele passou. Nunca foi finalizado desde quando começou. Um monstro por cima, ninguém consegue parar. E se cair no gancho, se prepara pra voar. Não deu ouvidos a ninguém, botou kimono e foi treinar. Com brilho nos seus olhos, disse, eu nasci pra ganhar. E foi assim que chegou lá. Nada pode me parar. Não tem nada nesse mundo que vá me desmotivar. Dali da ilha, escolha do trem, da linha do trem. Treino de novo, combinar talento e esforço. Assim Rodolfo começou sua colheção de pescoço. Só com a passagem no bolso. Fui sentido em declínio, mantendo seu raciocínio. Pois no início sua fera, seu único patrocínio. Pura verdade que expõe em cada letra que compõe. Sua pegada é tão forte, pois segura o próprio sonho. Faça mais tempo ali do que tempo com a sua família. Decidi seguir sua trilha, por isso sua estrela trilha. Empilha os adversários, sempre passará por cima. Genética impressionante, força de rinoceronte. Já passaram dez minutos e ainda nem tá ofegante. Criável em campo grande, jiu-jitsu humilhante. Mas nunca ignorante, humildade sempre a frente. Sendo isso o mais importante. Vitória incontestável, gaste inacreditável. Fazer guarda há muito tempo é mais do que improvável. O impossível jiu-jitsu em outro nível. Diferente pra frente, inteligente. Sempre rende, sempre aprende. Se tu entra no tatame rapidinho, tu se arretende. Se arretende. No país do futebol, eu nasci pro BJJ. Me desculpe aí, Pelé, Rodolfo é que quer rei. Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei. Falando aguardar mais foto, ele responde, eu já passei. Já passei, 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 já Minha irmã na rima, seu dedo ilumina, buraco um gatinho Pegada assassina, cê não imagina, mesmo se tu subestima Vai chorar quando ele esgrima, esmaga tua autoestima E ele vai te dobrar igual origami, botou medo no Van Damme Se tentar, vai dar vejame, não queira que é irifame Caçador de Black Belt, ele é o trato do Estatã Um só motivo no peito, um só talento nas veias Com movimento perfeito, passou as melhores meses Seu estilo e seu jeito, seu jorque banca da Shea Jujutsu com efeito na sua conta, ele passeia O oponente minimiza, nas guardas ele desliza Nego amarra numa chave, na hora dele finaliza Vontade se multiplica, meu sonho não se limita Eu quero mais, eu vou atrás, eu vou além, ninguém explica Só acaba quando a pinta, antes disso não encerra Então, vamo pra luta, neguinho, vamo pra guerra Vamo pra luta, neguinho, vamo pra guerra Vamo pra guerra No país do futebol, eu nasci com BJJ Me desculpa aí, Pelé, Rodolfo, é que quer rei Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde, eu já passei No país do futebol, eu nasci com BJJ Me desculpa aí, Pelé, Rodolfo, é que quer rei Buscar mais do que sonhar, sempre foi a sua lei Falando aguardar mais foda, ele responde, eu já passei Dez mil podem cair ao meu lado e nada me atingirá Quem me prometeu isso, eu sei que nunca vai falhar E se eu cair lá dentro, vozes vão me levantar Pois mais de mil lutam comigo ali fora e vão gritar Rodolfo vai te pegar Não, 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 não Obrigado.